Ah, com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei, o que faria nesse inverno? Qualquer coisa que, fosse com você, me causaria tédio Poderia estar agora no espaço em um módulo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em dolar Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando, domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã Ah, com voz de sono, foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir, depois me ligue aqui Eu nem sei, o que faria nesse inverno Qualquer coisa que, fosse com você, me causaria tédio Eu, 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 eu Poderia estar agora num espaço em um módulo lunar, oh que chato E se eu tivesse agora velejando num barquinho no Caribe, Deus me livre Poderia estar agora num hotel mil estrelas em dolar Mas eu, 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 eu Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir sua voz de sono Domingo de manhã Uau! 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 Eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua noite de sono Domingo de manhã 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 Fui mau se te ab petitiono